Hatsan Haltat, de fabricação turca, eu vou tentar dar um tiro naquela latinha de saco de tomate, está cerca de 10, está cerca de 11 metros, só que eu estou atirando contra o vento, está ventando forte. Ok, vamos ver lá o que aconteceu com a latinha, já dei um tiro nela, só que não sei o que que houve, ela acabou não gravando, e eu não gosto de estar dando tiro né, tiveram demais para essas coisas, a outra vez foi bem na base, e agora de novo, ela entrou aqui ó, na base de novo, estou atirando sem apoio né, e vem sair aqui ó, isso aqui é um pouquinho mais 11 metros, talvez 11 metros e meio, fabricação turca, é uma área de depressão, 5.5, 5,5 milímetros, e muito boa, sou um cara que tem 57 anos, eu fiz serviço militar, era bom de tiro, mas eu comprei essa arma para sobrevivência, que eu venho muito na zona rural, e uma hora a gente quer matar um aperdiz, uma pomba do nó, algo aí para comer, a gente nunca sabe né, é uma arma, então eu comprei ela como sobrevivência, eu venho muito aqui, na chacrinha que eu estou fazendo arborização, eu venho brincar muito aqui, hoje eu trouxe água né, para colocar nas plantas, e aí a gente aproveita, né, para passar o dia aqui né, hoje tá até gostoso, tá nublado, espero que chove, é isso aí.